Salve pessoal rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos falar de Chelsea, Barcelona, Chelsea, o plano blues, zero treta, mas eu tenho que deixar um recado aí pra galera E o retorno do Gavi, o Gavi está muito perto de retornar e nesse estilo asfixiante, né, do Hans Flick, direto, intensidade do Hans Flick O Gavi vai ser uma adição muito mais do que bem-vinda, né? E tem um ponto curioso também dessa recuperação do Gavi que eu quero comentar com vocês, belezinha? Deixa o like e se inscreve no canal Rapaziada, o plano blues comentou aqui o vídeo, zero treta, ele até falou que ia apagar o vídeo Enfim, rapaziada, como eu até falei no próprio vídeo, ele é muito mais vítima do que qualquer outra coisa Ele caiu no fake, ponto, ele caiu no fake Novamente, em relação à opinião, a gente tem opiniões diferentes em relação ao negócio, do Chelsea, do projeto Normal, eu nunca fiz vídeo pra tretar com ele sobre isso, nunca fiz, nunca me interessou fazer isso, até porque eu sei que cada um tem sua opinião E outra coisa que eu nunca fiz vídeo sobre as opiniões dele, é porque eu nunca senti desonestidade dele, diferente de outros Outros são desonestos, criam argumentos fantasiosos e pagam que é a verdade absoluta Aí sim, aí eu vou ter uma treta, aí meu amigo, aí nós vamos pro pau Em relação ao plano blues é o contrário, em nenhum momento, você vê o vídeo, eu não senti desonestidade dele Nunca senti, a partir do momento que eu senti que ele for desonesto, aí a conversa muda de patamar Mas ele não foi isso, não foi isso E ele reclamou que o pessoal tá indo lá no canal dele falar um monte de coisa Gente, ó, não façam isso, não façam isso Se em algum momento eu deixei passar essa mensagem, eu errei Mas eu tenho certeza que eu nunca falei, ah, vamos lá no canal do cara e encher o saco Eu nunca falei isso, nunca Viu, plano blues? Eu não posso controlar também o que os caras aqui vão lá e fazem Mas eu acho que isso, foi mostrado no seu vídeo do Mourinho Você falou que iria chocar a Europa Aí, plano blues, my friend, my friend do coração Você levantou a bola, my friend, eu tive que cortar a bola Sabe no vôlei que o levantador levanta a bola e o cara vai lá e corta? Foi você, entendeu? Mourinho é o treinador ultrapassado, plano blues Não dá mais, por isso que ele foi lá refugiar lá na Turquia Entende? E quando você falou que iria chocar a Europa Aí, meu amigo, eu tive que zoar, entendeu? Eu tive que dar uma zoadinha em você Aí eu acho que o pessoal foi lá te encher o saco Mas eu peço perdão por isso Eu não deveria ter feito essa zoeira tão direta Entendeu? Mas enfim Mas em nenhum momento eu mandei o pessoal lá Em nenhum, jamais, jamais vou fazer isso Entendeu? Jamais irei fazer isso Eu não fiz isso com leiteira a leiteira Com trava a trava Eu nunca mandei meus inscritos ir lá e encher o saco dele Nunca fiz isso Ele que vem aqui no meu canal me encher o saco Ele que vem, né? Então, tá zerado, não tem treta Novamente, plano blues Eu não sinto desonestidade vindo de você A gente tem visões diferentes Da bola, do debate, da análise Pelo que me falaram, você é um dos poucos que vê os jogos Eu não vejo todos os seus vídeos Entendeu? Eu não vejo Mas... Nada contra Eu não tenho um tempo mesmo Aliás, de YouTube aí, de futebol Eu vejo pouquíssimos, my friend Não é nem nada contra você, não Mas pelo que me falaram Você é um dos poucos que assistem jogos Ou seja, você assiste os jogos Já tá fazendo muito mais do que 500% do YouTube de futebol Se você realmente ver os jogos Já tá fazendo muito mais do que 500% que tem por aí Porque tem canal, meu amigo Que dá umas opiniões Que você vê que o cara não viu nada É impressionante, my friend É impressionante Então, zero treta Pelo amor de Deus, caras pálidas Não vão lá no canal do cara Deixa ele fazer o trabalho dele E eu faço o meu aqui E tá tudo certo O canal dele é muito mais virado ao Chelsea Ele conseguiu um bom nicho de torcedores do Chelsea Bom pra ele Ele vai tirar uma grana Ele vai investir no canal dele Eu não tenho que dar conselho em nada Mas, se eu tivesse que dar um conselho pro Plano Blues É, busca mais informações na gringa Na mídia inglesa Até nas páginas inglesas, entendeu? Foge um pouco do pessoal aqui do Brasil Como eu te falei, às vezes Informa errado, traduz errado Nem que você tenha que usar o Google Tradutor Nem que você tenha que usar o Google Tradutor Por exemplo, o meu vídeo lá dos bastidores Se você quiser pegar uma parte lá Não precisa nem me dar crédito Pro pessoal falar que Ah, farmando inscrito Não Lá no vídeo lá que eu respondo a você Na descrição tem o vídeo dos bastidores E tudo que aconteceu Traduzido lá da matéria do The Athletic Se você quiser usar ali como fonte Pode usar Não precisa nem me citar Aliás, eu até prefiro Que você não me cite Mas, pelo menos, eu sei que você tá informando De forma correta Belezinha? Zero treta Uma boa sorte pro seu trabalho Pro seu canal Não tem nenhum tipo de treta Nem nada É... Enfim Meu Instagram tá aí Se quiser conversar Beleza? Se também não Tá tudo certo E é nóis na frente Não tem calor E novamente Não vão lá encher o saco do cara Belezinha? Deixa ele fazer o dele lá Eu faço o meu aqui E tá tudo certo Mais frente E tá tudo certo E quando eu entrei nesse ramo de YouTube De análise De bater de frente Com certas análises Eu sabia que eu não ia fazer muitos amigos Entendeu? Eu sabia E eu não tô aqui pra fazer amigo Tô aqui pra realmente analisar futebol Como até... É... Eu tava falando Não tô aqui pra fazer amigo Tô aqui pra fazer negócios, né? Então... É isso, mais frente Mas qualquer coisa Pode entrar em contato É nóis Ah! Já ia esquecendo Agora, Plano Blues Uma coisa que eu acho que você deveria fazer Já que você tem um nicho Muito de... De Chelsea É esclarecer a situação do fair play financeiro Entendeu? Muito das tretas do Chelsea É fair play financeiro Por exemplo, ó O Fabrício Romano falando do Guilherme, ó É que o Guilherme, ele tava perto de se juntar Algum clube? Ó, nunca teve nada perto pelo Guilherme É uma grande negociação Mas nenhum clube estava preparado pra gastar 100 milhões de euros É porque o Guilherme é ruim? Não Fair play financeiro Simplesmente é uma operação muito cara Eu acho que a torcida do Chelsea É uma das poucas fanbases do Plano Blues Que pouco entende isso Eu já vi a torcida do Arsenal entender Até a do próprio United agora tá aprendendo Agora a torcida do Chelsea Ela tem uma resistência em aprender Porque eu acho que a torcida do Chelsea Foi muito acostumada com Com o Abramovic comprando E não tinha nada de problema, né? Mas o fair play financeiro existe, entendeu? E muitos times não compraram o Guilherme Isso tá aqui, ó Isso aqui que o Fabrício Romano falou Eu passei três meses falando Três meses Gente, não é assim Não é assim, não é assim Então, tenta esclarecer mais o pessoal Sobre fair play financeiro da Premier League É real, gente Apesar que muita gente leva no meme Fair play financeiro é real Falar em fair play financeiro é real Barcelona, né? Nenhum clube sabe mais Como é fair play financeiro Do que como é o Barcelona, né? Rapaziada Gavi muito perto do retorno Aqui fala que o Hans Flick E a sua comissão técnica Já estão planejando, ó Incluir o Gavi Nos treinos quinta-feira Com o grupo, ó Com a ideia dele completar ali uma parte, né? Ele está se recuperando muito bem E é esperado para retornar em outubro E qualquer coisa em novembro Você vê Já tá treinando Tá perto do retorno Você vê Ele sofreu a lesão, ó 19 de novembro Aí ele... Vamos imaginar, ó Ele sofreu a lesão 19 de novembro Fez a operação ali Final de novembro Começo de dezembro E no caso do Gavi Ele estourou tudo Foi ministro Ligamento Foi um beijo Literalmente a viúva beijou O joelho do Gavi Infelizmente Batei na madeira aqui Porque lesão é foda, né? Levou o joelho do menino Gavi Mas pra você ver, ó 10 meses depois O moleque já tá voltando 9 meses, quer dizer, né? É, nove, dez meses Nove, dez meses O moleque já tá retornando Obviamente existe um gap de idade, né? Mas você vê o caso do Neymar E é precisar de mais dois meses de previsão Dois meses de previsão Ou seja, no caso do Neymar Vai demorar 14 meses Pra você ver Quatro meses de diferença Vamos colocar dois meses aí Da questão da idade Sabe o que é esses dois meses aqui de diferença? Disciplina Foco na recuperação Foco na fisioterapia Vocês acham que o Gavi Ficava jogando poker Enquanto fazia sessão de fisioterapia no joelho? Vocês acham que o Gavi Tava num Num cruzeiro Farriando Enquanto recuperava da lesão do joelho? Vocês acham que o Gavi Tava fazendo isso? Você não acha que um Gavi Não deve ter feito fisioterapia Todo santo dia? Por isso que recupera mais rápido Vem no caso do Neymar Vai sair até um vídeo sobre isso lá no outro canal Tá aí É jogando poker com o joelho de lado Não recupera Provavelmente não descansa Não faz todas as sessões de fisioterapia Provavelmente tá Você não pode também fazer juízo de valor E você vê um moleque como o Gavi Voltando aí Cara Gente ó Se fosse uma lesão só ligamentar No caso do Gavi Gente Ainda é mais grave Porque literalmente O joelho dele foi em tudo Minisco Ligamento A viúva E vai fazer trabalho de impacto Testar o joelho Recuperação E equilíbrio muscular Equilíbrio muscular Depois de uma recuperação Dessa de joelho É muito importante Porque as vezes o cara Entra desequilibrado Aí E pode até acontecer Geralmente acontece Tá gente Por exemplo No caso do Gavi O que é o provável acontecer É bom deixar isso claro O jogador passa muito tempo Recuperando do joelho Aí gente Geralmente os músculos Eles dão uma atrofiada Aí ele vai ali Pro ritmo de jogo Ele sente uma panturrilha Ele sente uma coxa Por que? Não deu tempo De equilibrar 100% As vezes você precisa Do ritmo de jogo mesmo Pro seu corpo Reacostumar Pro seu corpo Recondicionar Então geralmente Você pode perceber Jogador que volta De lesão de joelho grave Ele volta Um, dois jogos Já sente ali Uma panturrilha Uma coxa Ixi Tá doendo Aí passa mais duas semanas fora Porque é o corpo Reaprendendo É o músculo Voltando Aquele ponto de novo Entende? Cara E o retorno do Gavi Vai fazer muito bem Ao Barcelona É um moleque que Que esse estilo de jogo aí Vai ajudar muito O Hansi Flick E cara O que teve de destaque Do Barcelona Fudeco Falando de fair play financeiro Falando do Flick Um monte de As mesmas coisas de sempre Do Barcelona Fair play financeiro O Barcelona agora vai trabalhar Obviamente para recuperar Os bichado Araújo De Jong Tem uma ala do SUS lá no Barcelona Recuperar essa galera E obviamente trabalhar para retornar para a regra 1 para 1 Se o Barcelona voltar para a regra 1 para 1 Normaliza as inscrições Vamos lembrar que o Christensen pode voltar E não está inscrito De lesão Normalizar as inscrições E em janeiro Se sobrar alguma coisa ali Mas só em voltar para a regra 1 para 1 Já possibilita o Barcelona Pelo menos no próximo ano Fazer um grande investimento Aí Nick Williams Até o tio Helsey Bem lembrado Um salve para ele Falou Que próxima janela Gente Pode ser uma janela Que o Barcelona vai ter que investir no 9 Apesar que o Levan O Levan Gol Está em uma fase muito boa Já não é nem um menino, né? Já não é nem um menino Então o Barcelona daqui a um ano O Barcelona pode ser um time que tente o Sesco Por que não? Daqui a um ano mais em frente Tudo pode acontecer Então, por exemplo O Barcelona pode atrair De um 9 de 1 ponta Talvez um zagueiro Então voltar para a regra 1 para 1 É um ponto importantíssimo Para o Barcelona, belezinha? Tamo junto